Olá pessoal, tudo bem? Vou ensinar vocês a fazer essa receita sem trigo, que é deliciosa e super fácil. Já curta o vídeo e segue para mais receitas. Para minha receita eu vou usar aqui 2 xícaras de polvilho, tá pessoal? Minha xícara é de 200 ml, tô usando aqui polvilho doce. Vou acrescentar também aqui meia xícara de farinha de arroz. Vocês podem usar fubá, se não tiver farinha de arroz, da preferência de vocês. Vou acrescentar aqui uma pitada de sal, o sal é a gosto, tá? E vou usar também aqui 100 gramas de queijo mussarela. Vocês podem usar o queijo, a preferência de vocês. Se vocês usarem um queijo seco, vocês acrescentam óleo, tá bom? Acrescenta 50, 60 ml de óleo. Vou misturar aqui. Pessoal, você já conhece o meu e-book, Não Coma Trigo Viva Saudável. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. São mais de 80 receitas, todas sem trigo, sem grudens. Super fácil, receitas fáceis. Receitas deliciosas, pessoal. Bem práticas. Já não perca essa oportunidade, aproveita o preço promocional e adquira seu e-book, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Misturei bem aqui, pessoal. Agora eu vou usar aqui água fervente, aos poucos, até dar o ponto, tá? Depois eu falo para vocês quanto que eu usei de água para escaldar. Vou misturar. Vou acrescentar mais um pouco. E vou misturar, tá, pessoal? É importante que faça esse processo, que escalda todos os ingredientes aqui. Olha só, pessoal. O ponto é esse aqui, ó. Fica bem pegajusto, tá? Eu usei aqui 350 ml de água quente, tá? Vou untar minhas mãos aqui com um pouco de manteiga. Para não grudar. Vou pegar uma colher assim, vou pegar uma parte assim, ó. O tamanho vocês escolhem o tamanho da preferência de vocês. Vou fazer essa bolinha. Vou abrir assim, ó. Fiz assim, ó. Agora eu vou usar aqui o recheio de frango desfiado. Mas vocês podem usar o recheio da preferência de vocês, tá? Vou tirar um pouco aqui. Coloquei muito. Vocês podem usar recheio de carne moída, recheio de presunto. Da preferência de vocês. Vou fechar assim, ó. Muito simples. Vou fazer no formato redondinho. Nesse jeito aqui, ó. Olha só, pessoal. Fiz todos aqui, ó. Eu untei aqui a minha forma com manteiga. Agora, pessoal. Opcional, só para decorar. Vou colocar pedacinho de queijo mussarela assim, ó. Para derreter. E ficar decorado, tá? E vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Eu vou encher pedacinho de queijo. Olha só, pessoal. Já ficaram prontos. 25 minutos no meu forno. Fica assim, ó. Muito bom, pessoal. Delicioso. Pode fazer. Vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no meu canal. E ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. E compartilha também. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.